Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmão e irmã. Que alegria estarmos mais uma vez aqui para meditarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial na igreja. Nós celebramos a bem-aventurada Virgem Maria como rainha, rainha do céu e da terra. E a liturgia de hoje vai nos apresentar o seguinte trecho. É do profeta Isaías 9, de 1 a 6. E ele nos diz assim. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentasses a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o julgo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abatestes como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados e sangue. Tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino. Foi nos dado um filho. Ele traz nos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. Sob o trono de Davi e sobre o seu reinado. Que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade. A partir de agora e para todos sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse dia, pulamos com o profeta Ezequiel e vamos para o profeta Isaías por causa de Maria. Aqui nós vemos nessa leitura que todo o peso que nós temos no povo vai ser tirado através de um menino que nos será dado. Diz aqui, por que tudo isso vai ser tirado fora? Vai ser queimado todas as roupas com manchas de sangue. Porque um menino nos foi dado. E ele traz o que nos ombros? Amar cada realeza. O nome que foi dado é Conselheiro Admirável. Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Esse menino que nos é dado é Jesus. Jesus que vive, sofre e entrega a sua vida por cada um de nós. Jesus que é o que vem e nasce da Virgem Maria. E por que Maria é rainha? Porque Jesus é o Rei. Por que nós podemos dizer com tanta tranquilidade e beleza que Maria é rainha do céu e da terra? A realeza de Maria não é por causa dela, nem um pouquinho. O que faz Maria ser rainha é porque o seu Filho é o Rei. É o Rei do Universo. É o Príncipe da Paz. Todos os atributos que nós damos a Maria vêm por causa de Jesus. Por causa do seu Filho. É ela que se prepara desde toda a eternidade para receber. É preparada, desculpa, desde toda a eternidade para receber seu Filho. Olha só, Deus, Ele preparou a sua mãe. Como não iria preparar a mulher que ia ser o centro, o ventre que ia gerar? Jesus. Deus cuidou de quem ia ser a sua mãe. Deus cuidou de Maria. Deus cuidou dela porque dela ia nascer nada mais nada menos que o Salvador do Universo. E é por isso que Maria é exaltada como rainha. É por isso que Maria pode interceder por nós. É por isso que Maria tem essa vocação de estar perto de cada um de nós. É por isso. É por causa do seu Filho. Tanto que ela também mesmo diz, façam tudo o que Ele vos disser. Sempre o centro é Jesus. Mas nós podemos ir a Jesus através de Maria. Nós podemos ir ao Filho através da mãe. E essa mãe é colocada lá, junto do altar, como a rainha. E hoje nós celebramos justamente isso. Ela cuida de nós. Como é bom. Como é gostoso. Como é consolante nós termos uma mãe que cuida de nós. Essa beleza que cada um de nós pode realmente cultivar no nosso coração. Nós temos uma mãe que intercede por nós. O nosso fundador bem-aventurado, Padre Zifirina Agostini, ele nos diz uma coisa muito bonita. Uma oração que eu vou ler na íntegra. Ela fala assim. Minha querida mãe, obtenha-me a graça de ter uma vida semelhante à Tua. Vida de pureza e de santidade. Maria, somos conscientes, observando a santidade do batismo, da nossa grande responsabilidade de cumprir bem os compromissos que nos pede. Ó Maria, ajudai-nos a sermos dignos filhos da vida e da obra do Teu Filho, Jesus. Pois é na Tua escola, ó Maria, que nós aprendemos realmente a sermos filhos de Deus. Juntos com os nossos próximos. Junto com as pessoas que estão conosco. Que possamos ser sóbrios também conosco mesmos. Tenhamos sempre como espelho os Teus olhos, para podermos cada vez mais viver conforme a vontade de Deus. Porque Tu foste humilde de coração, cuidadosa nas palavras, vigilante em escutar o Teu Filho, atenta e solicita em buscar a Deus, bondosa, mansa, e acima de tudo nos indicas Deus para viver. Maria, fica conosco, porque és mãe e mestra. Ajuda-nos sempre a fazer o que o Senhor quer de nós. Esse é o grande sentido que também o Padre Ezeferino coloca de Maria, como aquela intercessora, tanto que lhe diz, todo o bem do céu passa pelas mãos de Maria. Todo o bem do céu passa pelas mãos de Maria. Porque Maria é a nossa intercessora, é a rainha. E ela é rainha porque seu Filho é o rei. Não tenhamos medo então, de pedir que Maria cuide de nós, do nosso coração. Interceda, peça, reze por ela todo dia. E como diz a nossa família religiosa, Maria é mãe minha e confiança minha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.